Você sabia que nos lugares onde não há inverno, as árvores não produzem frutos? Assim também acontece conosco. Muitas vezes, Deus nos guia até o deserto para ali nos revelar o nosso coração. Toda a beleza superficial, coisas que muitas das vezes não tem valor para Deus, nós passamos a enxergar nossas próprias falhas e limitações. Nossa justiça própria se revela como um trapo de imundície e nós murchamos como as folhas de uma árvore seca. As circunstâncias que não podemos mudar e os sonhos que parecem não se realizar nos levam a um estado de desconsolo e desesperança, igual a uma árvore cortado, adoecendo o nosso coração. Aleluias! Que a resposta vem de Deus Que a última palavra Quem determina hoje é Deus Alguém diz, só restou raiz Mas Deus diz, tem vida aí Que a próxima palavra Que a próxima palavra